Nós tivemos uma apreensão de produtos entorpecentes ontem aqui em Telflotone. Essa apreensão, a responsabilidade foi da equipe GEPAR, aqui do 19º Batalhão de Polícia Militar. Nós vamos conversar com o Tenente Alessandro, que gentilmente recebe a equipe da Rádio TV Imigrantes, para falar a respeito desse trabalho. Tenente, qual foi a síntese dessa ocorrência? No bairro do Eucalipto, constantemente o GEPAR tem feito esse tipo de trabalho, tirando traficantes de circulação da comunidade e durante a observação no patrulhamento no citado aglomerado, a Polícia Militar deparou com dois indivíduos em atitude suspeita, passou a monitorá-los e em determinado momento conseguiu fazer a abordagem, mas eles saíram correndo e foi apreendido 21 bustos de maconha, 21 pinos de cocaína e uma certa quantidade de material para endolar essa droga. Tenente, apesar de que nós não tivemos pessoas conduzidas, a Polícia Militar continua com a intensificação das operações nessa localidade? Positivo. O GEPAR tem um trabalho dia a dia nesses locais, no aglomerado do Eucalipto e do bairro do Cemitério. De que forma que a população pode ajudar no desempenho das funções, localização de produtos entorpecentes, também pessoas envolvidas com a criminalidade? O pessoal pode estar ligando no 190 ou no 181 fazendo denúncia, é resguardado o sigilo do denunciante, pode colaborar com a gente. Hoje, quantas equipes do GEPAR nós temos lançadas nos turnos naquela região específica? São duas equipes, duas equipes. Muito obrigado ao Tenente Alessandro pelas informações. Está aí a apreensão de drogas, zona sul da cidade, o trabalho não para, a polícia está aí dioturnamente no combate à criminalidade. As imagens são do Alan Dele e a reportagem de Elvis Passos.